Como é o nome da senhora? Gilberta Laspari, sim. Senhora Gilberta, estamos na sua residência. Sim. E quais foram as condições que possibilitaram construir a sua residência aqui no Iraque-Baghdá, não é? Iraque. 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 Chimbicato. Chimbicato, setor 4. Praticamente, a minha mãe foi uma lavra na altura, e a minha mãe foi a proprietária da lavra. E depois, quando o governo autorizou a população a construir aqui, então a minha mãe começou a ceder os terrenos dos familiares. É assim que me cedeu esse espaço, e cedeu um outro espaço a irmã minha e uma tia minha. Daí nós partimos por aqui e na primeira fase metemos casa de chapa. Temos casa de chapa, ficamos aqui, começamos a lutar para ver se conseguíamos herder algumas paredes definitivas. Então na altura vendia cerveja. Fui jogando kishiquila, arrumando um dinheiro, e assim, com um bocado de esforço do meu esposo, conseguimos perder essa casa. Mas muito antes de terminar a construção, aparece a empresa Jardim do Eden, a dizer que comprou esse espaço no governo provincial, que comprou 300 hectares no governo provincial. Nós ficamos um pouco surpreendidos, porque as mamás de alabras que andaram aqui não foram indemnizadas. E para o povo vir construir aqui neste bairro, foi o próprio governo que deu a liberdade, deu acesso. Porque esse bairro foi inaugurado pela Carolina Forte e o Albino Manume. Foi o chefia do Porto Bento Bento, que na altura foi o primeiro secretário do MPLA. Eles inauguraram isso dia 25 de junho de 2005. E a população já habitava aqui desde 2001. Desde 2000 aqui já tinha a população, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. É que me surpreende quando aparece o empreendimento Jardim do Eden. Apareceu para aqui, a dizer que essas terras de perfecia que comprou na mão do governo provincial. E nós até atrevimos, procuramos formas de conversar com ele. Então, se o governo cedeu esse espaço, o governo sabia que aqui é a vida da população. Então, tem que nos dizer para onde que nós vamos. E o que o governo diz? É que eles disseram que vão indemnizar as populações que cá se encontravam. Mas o que nós fomos ver não foi uma indemnização. Aquilo era dar 200, 300 dólares, para ver se a pessoa conseguia ao menos alugar um carro para retirar as coisas daqui. 400 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares. Uns, os que já não tinham esperança, tinham medo, porque o empreendimento Jardim do Eden meteu aqui a tropa. Tinha o IGP, a Casa Militar, a Polícia Nacional, tinha a Pirin. Toda a tropa, toda a tropa que o nosso país tem, até a Sinfo, tinha aqui a Disney, que toda estava aqui, ameaçava a população. Então, muitos com aquele medo, não conseguiram já ir, resistir. Tinha que acertar aqueles 500 dólares, uns 300, uns 1.000 dólares, uns 1.500. Os que conseguiram, que tinham as famílias, foram por causa dos familiares. Os que tentaram alugar uma casa de renta baixa, com aquele bocadinho conseguiram. Os que não conseguiram, então preferiram ir para as profissionais. Depois, nós que ficamos aqui, juntamos, formamos uma comissão, a DOC, que tínhamos que reagir, o que podíamos fazer, o que não vamos fazer. Porque depois houve tiroteio, houve barilhamento em dois homens aqui, e um até hoje está paralítico na cadeira da Sousa. E não foi indemnizado, a casa foi demolida, ele para os familiares, a mulher também para os familiares. Ficamos a andar, quando vimos que o massacre era demais, procuramos a instituição do governo, não houve solução. Fomos à Assembleia Nacional e não houve solução. Fomos ter com o primeiro secretário na altura, o Bento Bento, não houve solução. Fomos ter com o governador e o provincial de Luana, que na altura foi Júlio Bicapapinha, não houve solução. Tentamos de tudo por um pouco, não havia melhoria. Escrevemos para a Assembleia Nacional, não havia melhoria. Vimos mesmo que não havia nenhuma solução, até que depois houve uma reunião no Maio Velho Zé Neto, que é o coordenador daqui do sindicato, e quem estava nessa reunião foi na altura o Dino Matrosse, o Fastino Boteca, mas alguns dirigentes mesmo, também, convidaram-nos para nós participar nessa reunião, e eles fizeram promessa noche de aquela data indiança que foi o dia 17 de fevereiro de 2007. O que? Se inscrevemos. Até a próxima. E aí